Oi, meus amores, e para a nossa receitinha vamos precisar de alecrim, cravo da índia, canela em pau e hibisco seco. Eu coloquei aí um punhado de cada, duas canelas em pau, para ficar bem forte. De preferência, gente, um pote escuro. Aí eu vou colocar óleo de semente de uva, óleo de babosa, óleo de carité, óleo de rícino e óleo de amêndoa. Além de colocar meia ampola de vitamina A concentrada. Gente, todos esses ingredientes você encontra na farmácia e as ervas que eu mostrei em casa de produtos naturais. Aí, gente, o primeiro passo é colocar todas as ervas dentro do frasco. Eu estou usando esse aí que era de um remédio, tá? Tá bem higienizado. Era de comprimidos. Higienizei bem. Como ele é bem escurinho, ele vai manter o nosso óleo mais conservado, né? Abrigando da luz. Aí eu já estou colocando todas as, né, as nossas ervinhas dentro. Sem deixar nada para trás, tá, gente? Se cair alguma coisinha aí na minha bancada que eu estou trabalhando nela, eu cato já que está limpinho aí e coloco dentro do pote. Feito isso, meus amores. Olha, já está todas as ervas lá dentro, é hora de colocar os óleos, né? Eu vou pôr um pouco de cada óleo para, quando for usar, pegar um pouco de cada, né? Todos esses óleos são muito bons para crescimento capilar, estimular o bulbo capilar, tratar o cabelo, tá? O óleo de rícino já é comprovado que faz super efeito no crescimento, né, meus amores? Então, eu vou usar uma quantidade maior dele. Mas eu estou colocando tudo de olho, tá, gente? Esse meu frasco aí deve ter uns 100ml. Então, eu vou, aos poucos, colocando um bocado de cada óleo. Essa ampola aí estava pela metade, ela é uma ampola oleosa também, tá, gente? Que a vitamina A, ou palmitato, é uma vitamina oleosa, tá? Ela é tipo um óleo. Aí, o óleo de semente de uva, a gente tem um cheiro maravilhoso, é muito bom para o crescimento do cabelo. Tá? Para deixar o cabelo revitalizado. Muito bom. E eu vou colocando um pouquinho de cada um. A manteiga de karité também, gente, é muito bom, excelente, tá? O óleo de babosa também trata o couro cabeludo. E aí, vai enchendo o nosso potinho, gente. Olha, encheu até a boca. As ervas vão curtir aí dentro desse óleo, tá? Por dois dias e, após esse prazo, você pode usar, tá? Feito isso, gente, completei com óleo, eu vou fechar, tá? Se você quiser, você também pode substituir isso por azeite e óleo de coco. Mas eu potencializei com esses óleos aí, que todos eles são muito bons para o crescimento, para tratar o couro cabeludo, né? O cabelo de uma forma geral. Eu tenho eles em casa, mas se você não tiver, você pode comprar eles na farmácia ou usar azeite e óleo de coco, se você preferir, tá bom? Então, olha, gente, sacudo bem, ó. Antes de usar, tem que sacudir também. E o modo de usar, gente, é três vezes na semana aplicar no couro cabeludo, em movimentos circulares, deixar agir por, no mínimo, duas horas e depois lavar normalmente com shampoo, tá, gente? Mas vai ter que lavar mais uma vez, para o cabelo não ficar oleoso. É fazer a umectação, né, meus amores? Aquela umectação tradicional. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!